Olá, eu sou o Deison, sejam todos bem-vindos ao meu canal principal. Se você não é inscrito, se inscreva, torne-se membro e se conecte a esse maravilhoso mundo tech. Você cria o melhor e você terá o melhor semanalmente aqui no YouTube, o melhor conteúdo de tecnologia para você. Galera, notícia interessante aqui de atualização para o Samsung Notes. Essa matéria vem lá do Sammobile e fala que a atualização do Samsung Notes traz uma nova opção interessante de widgets útil. E essa atualização aí, confiram aí se vocês já receberam, se não recebeu, provavelmente a gente vai receber em breve. O aplicativo Samsung Notes recebeu uma atualização via Galaxy Store trazendo um novo widget que permite visualizar a lista de notas recentes criadas por você. O novo widget chama-se Lost Light List, né, e é um widget 5x2, semelhante ao widget Sing Notes. A atualização ainda não foi lançada para todos, então, ou seja, está para chegar para a gente aí. Porém, apenas alguns membros da nossa equipe puderam ver. Então, eles falam aqui que alguns membros puderam ver, provavelmente saiu lá fora na gringa primeiro, depois vai chegar aqui para a gente. Então, é interessante, né, o Samsung está sempre atualizando o aplicativo Notes. Eu uso bastante, eu não consigo, por isso que eu não saio desses caras aqui, porque eu não consigo ficar sem usar um Samsung Notes para mim, para a produtividade. É praticamente o meu caderno, a minha agenda virtual aqui com a S Pen para escrever, para desenhar, para fazer tudo, né. Inclusive, recortar as imagens lá, das fotos e colar lá também. Enfim, então, para mim é muito prático. Então, vamos ficar de olho aí, assim que atualizar eu trago o vídeo para vocês aí. E aí, galera, gostaram de mais esse vídeo aí no canal? Se gostou e ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal. E se não, deixou seu like e deixa o joinha aí para fortalecer o vídeo. E eu vou deixar aqui na tela também dois outros vídeos bem legais, que se você não viu ainda, confere aí. Pode ser que você não tenha visto e são vídeos bem legais, eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau.